RATINHO TARGARELLA RATINHO TARGARELLA RATINHO ATTENC RATINHO TARGARELLA RATINHO TARGARELLA RATINHO TARGARELLA Queria dizer o que está dentro, moço, deixa-me... Vá para o canto, deixa a gente passar aqui. Pode passar, pode passar. Muito obrigado, moço. Muito obrigado, moço, muito obrigado. Por aqui, cumprindo o valor emocional da coisa. Eu não vou a metade do preço, moço, deixa-me... Você aqui, outra vez? Vem, sentamos. Pode entrar, pode entrar. Pode entrar, meu garoto, pode entrar. Deixem o garoto passar. Não apertem, vejam, vejam. E a gente, o carro vai sair. Não podem apreciar vocês se não estiverem sentados. Cuidado, vejam, muito cuidado. Atenção, atenção, muita atenção, que o carro vai sair, não é? Todos sentados, atenção, vamos partir. Agora... Como é, garoto? Você vai conosco ou não vai? O que você quer, afinal? O que você quer? Eu não estava esperando aqui. Eu não sei se eu estava esperando. Eu sei, sabe? Eu acho que eu não sei, mas você só sabe. Mas que menino enjoado, como fala? Deus me diga, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todos sabem do homem invisível e do cabelo invisível. Agora eu apresento a vocês todos o creme invisível. Está aí, está aí. Agora vocês estão vendo. Depois eu vejo a imagem, não é um truque, é real. É ridículo, ridículo. Não, moça, não é feito com espelhos. Ei, moço, moço, onde é que foi a garrafa, moço? Certo, garoto, não me interrompa, garoto enjoado, eu não quero que falem. Eles são a maravilha da medicina moderna. De nome dos científicos, essas são as pílulas de emagrecer. Pó para dormir. Pó para dormir. Pó para dormir.